Perguntar pra essa garotinha aqui, você sabe o que é Krav Magá? Eu sei que você tinha me dito que era alguma coisa sobre autodefesa, acertei? Defesa pessoal, acertou, exatamente. Pra ser de casa que não sabe o que é Krav Magá, é uma arte de defesa pessoal, né, israelense, criado com o objetivo de que qualquer pessoa, independente do seu tamanho, peso, idade, ou força, seja capaz de se defender de qualquer tipo de agressão, né, ou investida mesmo que com armas, né. Aqui em Teresina, a prática tem ganhado adeptos, viu, Natália? Principalmente mulheres, viu? E lá a gente foi com esses espaços, na zona leste de Teresina, no Pro Krav Magá, aqui em Teresina, uma matéria muito bacana que você vai conferir aí agora aí de casa, viu? Movimentos curtos e objetivos que podem ser executados por qualquer pessoa em defesa própria. Essa é a arte de defesa pessoal Krav Magá. Independente de seu tamanho, força ou idade, a modalidade permite que qualquer pessoa seja capaz de se defender de todo tipo de perigo real. E em Teresina, a prática tem ganhado muitos adeptos. A modalidade se baseia nos movimentos naturais do corpo humano, melhorando as reações que esboçamos naturalmente. Dessa forma, quando precisamos reagir sob tensão ou medo, torna-se mais fácil realizar as técnicas, já que seria algo bem mais próximo da reação que teríamos. É o que explica o professor Batista Neto, brasileiro com a maior graduação de Krav Magá em mais de 20 anos de atuação e instrutor expert do Colégio Israelense. O Krav Magá, equivocadamente, é tido pela sociedade como uma luta qualquer. Na verdade, é um método de treinamento criado em Israel no século XVIII com o objetivo de sobrevivência e da proteção do seu povo, do povo judeu. Ele nasceu da necessidade de sobrevivência. Então, tudo no Krav Magá é permitido. Diferente das lutas, das artes marciais e dos esportes de combate que têm regras e competições, no Krav Magá não existe competição. O verdadeiro objetivo do Krav Magá é chegar a viver em casa. E este centro de treinamento na Zona Leste de Teresina é um dos locais em que conta com aulas particulares, coletivas e experimentais. E quem veio para trazer a filha e acabou ficando foi o professor Luiz Cláudio. Ele e Valentina Demis, de 12 anos, treinam há um ano juntos. Além de aprender técnicas de defesa pessoal, o aluno destaca ainda os benefícios para a saúde. Eu procurei o Krav Magá para a minha filha, a Valentina, porque eu queria que ela encontrasse uma modalidade que pudesse realmente ela se defender da violência que existe hoje, principalmente contra as mulheres. Mas quando eu trouxe a Valentina, eu também me apaixonei pelo Krav Magá. Porque realmente, eu já sou um pouquinho mais velho que ela e o Krav Magá tem outras coisas que além da autodefesa, você melhora a sua mobilidade, melhora a sua condição física. Quer dizer, você se descobre também fazendo exercícios e melhorando a sua qualidade de vida. Além de aprender a se defender com muita facilidade. O Krav Magá é um método muito simples, mas exige muita repetição. E aí eu ter minha filha em casa ajuda muito, porque a gente repete. Ela me ensina mais do que eu ensino a ela, porque os jovens aprendem muito rápido. Valentina, está gostando? Eu estou gostando. Quando eu comecei, eu gostei muito da primeira aula, porque a gente começou, eu e meu pai, a gente faz a aula lá no meu prédio, na academia. Quando eu comecei, na primeira aula, eu achei muito legal e comecei até a mostrar para minhas amigas o que eu já tinha aprendido. O treinamento do Krav Magá, além de ensinar as técnicas, desenvolve autoconfiança e a coragem do aluno. E isso se estende muito além da reação pessoal. Eliane Souza, técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Maranhão, iniciou recentemente no Krav Magá em Teresina. E ela é um desses exemplos. Eu trabalho no TJ do Maranhão, em uma vara especializada de violência doméstica. E os casos que a gente vê são os mais bizarros possíveis, né? E quase sempre companheiros, pessoas bem próximas das vítimas, né? E muitas vezes, um simples gesto para se defender evita uma lesão em uma pessoa. Eu acho que toda mulher deveria treinar um dia defesa pessoal, sabe? Ter pelo menos noções básicas da defesa pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí